Música Moldes de almas, nascem e se levam Visesse se revelam Nessa alcova de adoçendimento Que me asmas voam ao ao redor Na ofensão do portal dimensional Trompestros eu de Lucila na bombardeia Em extensão de parente Ancestral, formos malditos, colheira e reforça Sou Lamorgue, sou Lamorgue Sou Lamorgue, sou Lamorgue Sou Lamorgue, sou Lamorgue Sou Lamorgue, sou Lamorgue Yeah! Alvejo, sou tudo um espírito vomitante Negra, aurora no céu, fundo entre elas Nufla, mordem, fazerem o descendente Que o momento cruel se alvende Cintilante, evócio humano, histórico Desfecho e fulgoroso, evidente De metáforo, fico, reposo, valoroso Interte a lucilar Sem evolução, vossa alma merecerá Sous-titrage Société Radio-Canada Eisrude Cintilante Eisrude Juntilante Eisrude Alvejo só tudo um espírito palpitante Negra aurora no céu, fulmetre alastrante Dufla, morda, vazera o defendente Cheguei com o momento cruel, se realmente Sentilante e fosse um mundo histórico Desfeche o coroço, eminente, metamorfico Prepos, faladoras, omitente, alusila Sem evolução, nossa alma merecerá Amém? 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 Amém?